E aí, gente? Tudo bacana? Esse é o único canal que começa a se expor antes de ligar a câmera, gente. Ninguém perguntou nada e a gente falou coisas que a gente não deveria ter falado. Ai, gente, olha, eu só sei que se alguém pega esse material bruto, a gente tá ferrado. Quer dizer, eu... A gente tá lascada, é. É, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu. Ah, eu não digo mesmo. Eu já sinto o cheiro do processo, mas não tem problema. Não, e hoje vai ter, entendeu? Hoje vai, né? Hoje vai ter. Hoje vai ser aquele vídeo que a gente vai se arrepender depois e querer privar. Hoje vai ser aquele vídeo que a gente vai se arrepender depois. Gente, assim, ó, se já houve uma exposição nesse canal, hoje vai ter, assim, um triplo, entendeu? Depois de fazer aquele vídeo que vocês gostam bastante, que é aquele desafio do crush e tal, a gente já fez algumas vezes aqui, só que dessa vez vai estar mais pesadinho porque a gente vai fazer com crushes reais, crushes, que realmente a gente... A nossa produção pegou minuça dos nossos crushes reais, entendeu? Exato. A produção, ela tá... A gente tá com a metade dos crushes também da produção, né, pessoal? Vamos ser sincero. Não expõe a produção. Você quer pra gente se expor? Vamos se expor, né? Então, vamos começar, que eu acho que eu quero acabar logo. Eu também. Eu quero acabar. Esse vídeo vai ter três minutos, tá, gente? Eu já vou sortear aqui o... Vai. O teu, tá bom, Melinda? Que não necessariamente é o meu, pode ser eu pegar o teu? Calma. Ah, não, não. Antes de tu falar o primeiro, eu tenho um recado muito importante. Muito, muito importante. É longo? É, é um pouco longo. É importante lembrar, gente, que nesse jogo não estamos contando com a realidade do passado, nem a realidade do presente e talvez um futuro aí, que a gente pode contar. Eu acho que isso aqui acabou de acabar com o vídeo. Se tiver alguma coisa, você se espera, acabou aqui. Nesse jogo ninguém namora, todo mundo... Calma, Thalia! A Thalia não... É que você não fica chato! É que você não fica chato! É que você não fica chato! Você foi chato agora, né? Amiga, a gente não pode contar com a realidade da pessoa que a gente pegar aí no jogo. Pegar no... Eu, por mim... Eu acabava aqui o papo. Podemos ir pro jogo direto? Mas vocês entenderam. Vamos pro jogo? Vamos, vai. Eu acho que a gente vai pro jogo. Vamos começar? Vai! Vamos começar. Caramba! Tu é rápida! Tu é rápida! Puxado? Puxado? Não, é puxado. Maravilhoso, mas tu é rápida. Tu é rápida pra caramba. Calma, que é meu crush tu chamar ele de maravilhoso. Nossa, é de nós. É de todos nós. Da produção, inclusive. É de todos nós. É? Não sei quem é. Sabe, sim! Vai, dá as dicas aí pra nós. Menina, mas tu não tem medo de se envolver nesse rolê todo que tá acontecendo agora? Recente? É recente? Tu não tem medo de se envolver, não? Tem um pouco. Tem um pouco de medo, sim. Eu já me envolvi várias coisas que foram pesadas. Onde é que vocês se conheceram? Porque ele não é muito do teu rolê, né? Cara, a gente se conheceu... Festas, né? Não fez sentido. É mesmo? Festas. Quem deu essa festa? Eu vou entender. Porque não tem nada a ver contigo. É uma profissão completamente contrária do que tu faz, né? Uma coisa mais potista. Sim, claro. Ele tem um corpo super bacana, né? Isso aí. Eu sou obrigada a concordar contigo. Vou até frear aqui, mas eu sou obrigada a concordar contigo. É. Caramba. Eu sou obrigada a concordar nesse sentido. Caramba. Caramba. Super bonito. Super sufista. Super sufista, essa é a verdade. Super sufista, sim. E não é isso aí que tá se pensando que é. Não, mentira. É que não é o b****, não. Que pesada que tá isso. Eu vou botar piiii. Mas e aí? Dá like ou dislike? Eu sei qual é a resposta. Não tá dentro de mim já a resposta. Eu dou like, né? Em quem? Pê, desculpe. Não, calma. Ele namora a minha ídola. Eu não posso fazer isso. Lembra que tu mesmo falou aqui no jogo que ninguém namora? Não existe passado nem presente. É verdade. Só futuro. Bom, vamos lá. Vamos lá, gente. Brincadeira. É que esse jogo é só constrangedor. Não, esse eu não posso fazer pra Gabi. O quê? É teu, é teu? Não, não. Esse não dá. É que é teu e do mundo? Porque pode ser que seja teu e de todo mundo. Esse eu não consigo fazer pra Gabi. Consegue, sim. Consegue, consegue. Tô chateada. A gente tá brigando já. Eu nem sei quem é, a gente tá brigando. Fura a olho, né, véi? Eu até sei quem é, já. Pela tua reação. Eu até sei até quem é. Mas vamos lá. Fura a olho, véi. Aquele momento foi que é um jogo, né? Já foi de um plano. Se acabar por causa de um jogo, né? Super chato pra gente ficar... Boi! É que eu tô. Deixa eu socar. É o Pedro? Eu espero que eu dê dislike. Eu vou dar dislike porque eu tô muito apanhando, na verdade, né? Tô muito apanhando, na verdade. Mas ele é super like. Mas a gente vai dar dislike por consideração. Dislike. Dislike por consideração. É que foi o mais rápido da vida, né? Foi, né? É que eu dei muito na cara, né? Oh, é, gente. Deixa o like no vídeo. Ai, cara. Fiquei triste agora também. É? É, fiquei meio triste também nesse daqui. Por quê? Ah... Eu casaria. Vamos lá. Meu Deus, gente. Eu casaria com ele. Vamos lá. Pesado. Vai. Poxa, amiga. Que mandou bem, hein? Ah, para! Mandou bem. Noronha em si, hein? Não, e olha que ele que tá vindo atrás. Duvido tanto. Mas eu duvido tanto. Duvido tanto, menina. Larguei todos, mulher. Duvido também. Te conhecendo duvido também. Mas me diz uma coisa. Como é que vocês conhecem? É Noronha? Você conhece a Noronha? É Noronha. Noronha. É? Que louco. É ele que tá fazendo o teu feed agora? O meu quê? Teu feed? Ela não tá indo junto. Eu não tô indo junto. O meu feed? É. Porque ele é, pô, ele é maravilhoso no que ele faz, né? Ele é maravilhoso em todos os sentidos, na verdade. Deixa até cair uma lágrima aqui, mas ele é maravilhoso no que ele faz também. Ah, sim, sim. Né? Olho super azul, né? Super azul. Mas esse é o teu crush, né? É. Ah, bom! Ah, bom! É, e eu não sei o que eu falei. Ah, que eu tô com evicção. Eu também não. Eu podia ter ficado em silêncio. Eu também não. Eu podia ter ficado em silêncio. E eu acabei de falar que ele não é meu crush. E é. A gente sabe que também ele é o crush de qualquer ser humano. Não, não é, não é. Calma. Mas então, like ou dislike? Vê bem o que você vai falar. Like ou dislike? Slike, porque o crush tá minha amiga? Que amiga? É, você tá no ar. É, você tá no ar. É o Bruno Galhaça? Tá brincando, Ana. Você tá brincando comigo, Ana. Desde quando eu tenho crush no Bruno Galhaça, Thelita. É o Raul. Por que que eu me expus de graça de novo? Por isso que eu falei pra ti que ele não é meu crush. Porque eu pensei que era o Bruno Galhaça. Então o Raul é? Só pra entender. Não. Claro que não. Vai que não. Vamos pra próxima. Gente, eu fui, ó. Foi longíssimo, longíssimo. Super pra cima eu fui. Super bonita, né? Você lembra da nossa piada lá? Lembro. Meio Kleber, meio Raul. É verdade. É piada interna, gente. Perdão. É. A galera é mau, né, velho? A galera é boa. A produção se puxa, né? Eles pegam nas minúcias que a gente nem imagina. Sabe o que eu fico chateada? É que esse tipo de assunto assim, esse tipo de pessoas que eles pegaram aqui, eles pegaram na minúcia, na surdina de conversas nossas aqui dentro do estúdio que não era pra se expor. Não, mas é... Esse aqui tá... É? Tá, tá. É... Cara, eu não sabia que tu... Não sabia que tu gostava desse estilão. Ah, eu vou levar de estilos, né? Eu acho interessante esse estilo, mas... Eu até desculpo alguns momentos que eu... Sabe? Que tu deu em cima forte? Deu em cima forte? Que eu me intrometi. Deixa eu pensar aqui. É que são todas as pessoas que você deu em cima forte. Tipo, aqui... Mas vai... Ah, mas é que foi... Eu acho que era um podcast, não, sobre o estocimento. Tu não conhece, né? Não, mas ele... Poxa... Fez várias coisas já, né? Canta, atua... E ele faz bem... Médio, médio! Ah, então eu sei quem é. Eu sei quem é. Mas... Mas, cara... Não vou dizer que não, entende? Tu iria. Você queria. Mas eu não iria, não. Deslike. Eu sei que não. Deslike, deslike. É? Nosso amigo Fiuk, né? Nosso amigão, né? É isso aí, galera. Complicado. É, galera. Ai... É nosso. Nosso? Do planeta. Do nosso produtor. Até do Léo, né, Léo? De todo mundo aqui, gente. Todo mundo aqui é o Chris. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver. É? Ah, tá tudo verde. Sabe quem é já, né? Eu acho que é sequinha. Nossa, que homem. Vamo lá. Menina, realizou o sonho do Brasil, hein? Realizou o sonho do Brasil, hein? Maravilhosa. Do Brazil? Ah... Já matou o charada. Não, calma. Do Brazil. Tem vários, pô. Não me surpreende tu gostar dele, sinceramente. Porque é talentosíssimo, né? É. Nossa, incrível. Ó a mão... Ó a mão da zorra. Ó a mão da zorra, hein? Ó a mão da zorra, hein? Então me diz, alguma dessas últimas aí que ele lançou é pra ti? Ai, é músico. Porque eu tava achando que era ator. Eu tava achando que era ator. Tu não pega nada que eu falo pro estilo, né? Tu não pega nada que eu falo pro estilo. Eu tava achando que era ator. Música? Realizou o sonho aí de uma galera. É? Opa. Música? Ai, o que que você não... O que que você não foi ainda que eu te explico? É o estilo de todo mundo, né? Porque pelo amor de Deus, maravilhoso. Só que é bem textilinho também, né? Cabelinho comprido, aquela coisa... Sim. Regata, é. Pesado, então. Ser cabeludo, pesado. Maravilhoso. Um pouco. Like ou dislike? Regata? Pera, eu me apaixonei por alguém de regata? Como é que é? Like ou dislike? Me dá mais dica, amiga, uma só. Não, amiga, eu não vou te dar mais dica. Eu te dei muita dica. Like ou dislike? Ela te deu uma dica. É teu ou meu? É do mundo, Thalita. Tem noção? Essa pedra gosta dele. Vamos bem rapidinho. Cara, eu dou like, eu dou like. Em quem? Eu não faço a menor. Não, então não pode dar like se não faz a menor. Então eu preciso de mais uma dica. Ele usa regata, cabeludo e ele toca. É o Fiuk. É o Fiuk. Cara, é que não precisa de mais nada. É o Fiuk? Tu acha que vai ter crush no Fiuk? Vamos lá, né? Me ajuda que eu te ajudo. Ele é cabeludo, ele toca. Cara, se tu não acertar essa, eu vou dar um soco na tua boca. Porque não é possível tu não entender essa, Thalita. Pelo amor de Deus. Ele é internacional? Like ou dislike? Eu não vou falar mais nada, porque é impossível tu não ter pego. Calma, tem uma dica da Gabi que tu não pegou. Qual que é a dica? Cara, tu tá brincando, né? Qual que é a dica? Tá brincando comigo, né? A primeira pergunta que ela te fez, qual foi? Cara, deixa eu... Tem problema de memória. Então eu dou dislike. Eu não sei quem é a dou dislike. Tu acabou de dar dislike no Thiago York. Eu só queria te dizer isso. Eu só queria te dizer isso. Não, não, é mesmo. Não, não. Não, não. Não, não. Que fura olho. Que fura olho o quê? Tu sabe que ele não sabe da nossa existência, né? Tem isso também. Saudade do que a gente não viveu ainda. Cabeludo, usa regata, que é o único homem do Brasil, do planeta, que pode usar uma regata pra gente achar, nossa, que cara bonito. Ele usa regata. Nossa, eu viajei. E ele toca. Eu dei... Eu desperti as chances da minha vida. É que isso é um jogo. Eu não sei se... Não sei se tu tá indo comigo. Não, cara! Thiago, perdoa! Ele tá indo. Chama de novo no internet. Chama de novo? Eu sei. Ai, gente. Eu tô... Olha. É brincadeira? Não, é brincadeira. Eu vou fazer agora pra ti. Só um... Perdão. Vira pra lá. Vira pra lá, vem pra lá. Vira pra lá. Não soube o que é. Ah, tá, tá, tá. Caramba, hein? Caramba, hein? Conseguiu, né? Faz tempo que tu fala dele. Faz, é. Faz tempo? Como é que você conhece? Eu tô te comprometendo de graça. Ah, até festa, né? Ele veio pro Brasil ou...? Ah, eu não do Brasil? Não do Brasil. Ele veio pro Brasil ou tu foi? Eu fui, né? Tu foi? Eu fui. Tu foi. Imagine. Imagine também. Imagine. E, poxa, que massa, né? Porque... Ele é maravilhoso. Papo incrível. Tem um papo incrível. Tem um papo incrível? Ele é incrível. Incrível. Poxa, é legal que dá memória, né? É. É legal que dá memória, né? Porque eu não conheço um youtuber gringo. Não, mas tu não é só youtuber, né? Eu não sou só youtuber. Verdade, Thais, eu não sou só youtuber. Me lembrado. Estou até te lembrando dos teus talentos aqui. Estou lembrando dos teus talentos. Claro que sim. Afinal, é ator americano, né? Ator americano. Sim, sim, sim. Maravilhoso. E... Super aqui. Super pensativa. E tu já viu o filme? Vocês viram juntos? De mão usada? Não, não chegou a ver juntos, não. Cheguei a ver no cinema Brasil, Elzo. Ah, já. Entendi. Afinal, super legal, né? Fazer um super herói de cinema, né? Sim. Sim. A gente não conhece, né? Não tem ideia de quem seja, né? Não. Contou para o Vi quem era, né? É, exato. Eu vi, eu vi. Ah, o Jason não amou, é porque ele deu super like nele. É. Like? Like, like. Opa, like. Só eu, talvez, na sala, né? Ah, tu acha que ele não é bonito? Tu não acha que ele é bonito? Na balada. Na balada, no escuro. Ah, ele é bonito, pô. Ele é muito bonito. Meu? É teu. Ih, já vi que é teu. Não vou pegar, amiga. É teu. João Vicente. É o que pega mais, entendeu? Ela já sabia o que me pegava mais, agora eu sei o que pega mais. Tá certíssimo, tá certíssimo. Eu dou dislike. Ai, ufa. Até porque eu já daria dislike mesmo, acho. Ai, não fala assim. Não, sério. Por quê? É, porque sim. Ai, fiquei apreensiva agora, fiquei chateada apreensiva. Tu queria que eu dê dislike? Não. Então. Não. De jeito nenhum. Olha, é meu, mas eu também acho que é do Brasil. É um crush do Brasil. Crush do Brasil? É. Não é? Pô, quem nunca pensou em tipo assim, poxa, uhum, quero. É, tem isso, tem isso. Ele desperta isso aí. Perdão. Não, imagina. Por que caiu pra ti, né? Não, imagina. É, eu tô tentando entender quem é aqui, porque... Eu tô super falando que é meu, mas caiu pra ti, então eu vou te respeitar. Me respeita, me respeita, claro. Já que você tá com ele, né? Tô com ele faz tempo. Mede hoje não. Mede, mede. Mas cadê? Que sumiu? Ah, tá valendo muitas coisas, né? É? Saiu um pouco da mídia, né? Sim, sim. Depois de tantos filmes, né? Tantos filmes. Ele fez muitos filmes, verdade? Muitos, muitos, é. Ele é americano, né? Não. Brasileiro, é que tem descendência. Não, não. Não tem? Só brasileiro mesmo. Não tem, só brasileiro. É. Mas, poxa, sucesso no mundo, né? Todo, né? No mundo? É. É? Ele é brasileiro, fez sucesso no mundo? É. Olha só. Deixa eu ver. Agora ele diminuiu bastante, porque eu tava pensando aqui já. Diminuiu aí. Ô, aumentou, né? Ah, sim. Ver sucesso no mundo. Sim. Em vez dele é impecável, impecável. O bicho é esse bicho e ela fala o inglês é impecável. Ai, imagine. Calma. Calma. Tá. Assim, mas assim, se um dia vocês terminarem... Não, tô brincando. Não, ele não vai terminar nunca, nosso amor é forte pra caramba. Mas, po, gatíssimo. Gatíssimo. Perdão, tô falando com o teu crush de novo. Imagina, imagina. Perdão. Cabelos escuros, que eu acho bonito, lindo isso. Tem barba, né? Gosto também, sabe? Ai, perdão, perdão, perdão. Não tô com ele, não tô? É, perdão, perdão. É que é o meu crush. Eu acho que eu dou like, eu dou like. É? Se é que eu tô pensando, eu dou like. Em quem? Rodrigo Santoro. Tamo aí numa fé. A gente tem uma fé. Mas era o meu crush. Mas é que todas daqui, por que Deus, né? Não, não tô assim. Não tô assim. Não tô assim. Poxa. Tá bem, amiga? Tô bem, tô bem? Tá bem, hein, gata? Tá bem, hein? Sem vestido, né? Marave... Calma. Nem sempre, tem passado aí que... É, nem sempre. Calma. Mas na maioria, sim. É, não, mas ele é maravilhoso, mas eu acho que ele é mais meu estilo do que teu. Engraçado, curioso. Tá brigando? Tá brigando assim que eu jogo. É teu crush ou não? É teu? Não. É nosso. Mas é sempre isso. Do Brasil, é do Brasil, né? Vou compartilhar o crush. Olha pra lá que eu vou só compartilhar um negócio aqui. É do Brasil, né? Calma! Não revira o olho! Revirar o olho é ruim! Não, mas vai assim, nossa... E morder o lábio, quer dizer... Não, não, não. Caramba! Ele pensa... Nossa! Então assim, ó... Calma, não é assim também. Não é assim também, não. Mas não é mais o meu estilo aqui da Thalya? Olha, se a gente parar pra pensar assim num... É mais! Calma também! Freia! Freia muito! Tem tatuagens, né? Muitas! Opa, aí ó! Olha aí! Sim, sim! Como já me interessa mais! Ele que deu o primeiro passo? Ele que deu o primeiro passo? Não, eu! Eu imaginei também! Não sei mais nele! Eu, eu! Aí eu, poxa, chamei no direct! E assim a gente tá seguindo nosso romance, né? Que legal, que bonito isso! Mas ele não é daqui, né? Ele mora no Rio, né? Porque ele trabalha numa coisa mais... No? Mais atuação, né? Na hora da atuação! Na hora da atuação! Sim, é, ele mora no Rio porque ele trabalha na Globo, né? Isso! Sim! Não que tu não saiba, né? Não que eu não saiba, sim! E aí é isso, né cara? Um cara gato! Um cara que, poxa, do bem! Super! Do bem, super do bem! Várias tatuas legais! Pô, e conheceu minha mãe! Imagino! Pra caramba! Imagino de novo! Conheceu minha mãe! Imagino! Minha mãe adorou ele, adorou! Imagino! O que mais? Ele tá mais afastado hoje, não tá? Tá um pouco mais afastado sim! É que a gente tirou um ano sabático pra gente! E o tempo começa quando? Só pra entender! Fiquei tanto agora trabalhando que nem um cavalo! Como é que começa quando você bate? Não, é que trabalhar pra mim é diversão! Pronto, gente! Pronto! Não, mas é... Cara, o Fê a gente... Poxa, né? Fefa, né? O Fefa, né? É! O Fefa, a gente tá num romance incrível! Só a gente mesmo sabe! Só eu sei! Só tu sabe, né? Só tu sabe! Só tu sabe! Eu dou um likezão! Likezão em quem? No Felipe Tito! Nossa, quem não dá um likezão no Felipe Tito, né? Calma, Gabi! O Vi já... Eita, já revirou o olhinho pra gente, né? Mas não tem problema! Puxa, dá! Puxa, dá! É! Pra me constranger ou não é? Médio! Médio, tá bom! Vamos lá, então! Esse é mais as entranhas, assim! Tipo, mais do tipo... Maquiagenzinha falando sobre alguém! Ah, entendo! É uma exposição alta! Essa é uma exposição alta! Essa é uma exposição alta, talvez a maior daqui! É? Tu pegou nas surdinas? É isso aí! Tu pegou nas surdinas? Tu não manda de desgraçado mesmo! Tu gosta, né? Tu gosta, né? Do que, Talitinha? Tu gosta! Como é que tá? Vamos lá! Tá bem, uai! Tá bem, uai! Por isso, né? Final de semana tu some, né? Tá acompanhando, né? É que viaja muito, né? Viaja muito, né? É... Não é muito do tipo que eu geralmente vou, né? É! Eu só sei quem é! Mas como é que tá lá? Como é que tá lá? Tá bem! Ó, tá bem sim! Tá bem! Só num tuntstuntz? É, na Itália! Só num tuntstuntz, né? Só num tuntstuntz, né? Já sei quem é super! Like ou dislike! Agora me pegou, que é ótimo! É, a galera tá de cara! A galera tá de face! Todo mundo tá de cara, todo mundo tá de cara! Todo mundo tá de face, que a Gabi não ia se expor nesse grau! Não ia, não ia! Eu tô vermelha também, eu acho! Tá acostumadíssima! Entende? A se expor! Dane-se! Agora a Gabi, né? Fica faltar o... Fica faltar aqui o... Saliva pra engolir! Likezão? Sim, né? Likezão! Não, eu... Calma! Calma! Eu acho que médio, like, médio, like... Não tem médio! Então, like! É isso, vamos passar! Pra próxima! Não tem como dar médio, like! Vamos passar pra próxima! Pra mim é isso! Vamos lá! Deu? Então fechou! Esse aqui é o que a galera esperava não! É? Só que... Não, coisa que a gente falou muito! Eu não falo muito dele! Eu não falo muito dele! Tô mais discreta! Não! Sou mais discreta! É verdade! Eu sou mais discreta! É, mas eu tô... Como é mais um surdino, né? Não te vejo expondo muito a vida pessoal! Não! Eu sou mais discreta na minha! Não falo muito! É! Tem isso! Tem que respeitar, né? É verdade, Teletinha! Mas o que ele tá fazendo hoje? Tu sabe? Se tu não sabe, daí tu... Eu quero saber se tu sabe! Não, eu sei sim! Ele é ator dos bons, né? É? É! Ator! Legal! Bem legal! Calma! Não é daqui não! Também não mora no Rio! É o Marcos? É! É! Com certeza! Como se ele estivesse mandando uma mensagem agora! Segura! Nossa, gente! Eu acho ele muito lindo! Calma! Eu acho ele muito, muito lindo! Lembra que eu falo que ela discreta? Não se não me achou? Não! Acho ele fofo! Não, sério! Ele é muito lindo! Nossa! Que loucura, né? Que a gente não tem crush no Caio Castro, né? Tipo assim, um monte de gente tem crush no Caio Castro e a gente não! Cala-te-boca! Cala-te-boca! Quem sou eu? O Boca Vem Santa, hein? Ê, Boca Vem Santa! Ê, Boca Santa! É o último! Ai, graças a Deus! Tem que acabar esse vídeo logo, gente! Tem, gente! Mas o Vi botou o nome, né? Nem tem tanto crush assim, o Vi botou o nome! Só um momento que os coxagabos a gente tem que interpretar, né? Eu tô vendo! Eu tô vendo! Tô vendo super! Tô vendo super! E eu não acredito que tu pegou esse nome! Porque realmente eu falei bem na surdina! Tu é bem desgraçadinho, né? Tu gosta, né? Eu gosto! Não vou dizer que não gosto, que gosta! Acaba que gosto! Costas largas! Costas largas, né? Costas largas, verdade! Costas largas, né? Verdade! Costas largas! Super like! Super like! Cara, não tem graça assim! Tu viu eu fazendo assim? Eu vi tu fazendo assim! Dá like em quem? Chrome Grace! Ninguém conhece! Só eu! É esse aqui! Beijo grande! Bom, vamos voltar pra realidade? Vamos! Deixa eu ver quantas mensagens aqui, ó! Nenhuma! Voltou pra realidade, então! Fechou! Boca santa! Boca bem santa! Eu tô mais upgrade que o meu! Boca bem santa! Ah não, peraí! Gabi do grupo das... Calma, para! Grupo comida bola! Então pra mim é isso, né? Então realmente não é coisa assim não! Era só uma piada dela! Entretenimento! Bom, gente! Esse foi o vídeo mais tenso que a gente já gravou na história desse canal! Mais vergonha, eu diria também! Tudo que a gente não faz pelo entretenimento, né? E mais sincero, né? Calma, Vi! Então é isso! E mais triste ao mesmo tempo que se parar pra pensar hoje na nossa realidade! Ô, boca santa! Boca santa! Cala de boca! Espera a DM depois desse vídeo! Eu não sei o que dizer mais! É isso! Ó, eu lavo as minhas mãos! Beijo grande, gente! Siga nas redes sociais! Beijo! Se inscreve no canal se você não é inscrito! E é isso! Esse é o último vídeo nesse estilo! A gente não vai mais se expor assim nesse canal não! Vamos dar uma segurada agora! Vamos dar! Agora é sério! Du, não é sério! É... Pra que fazer isso? Exato! Só o Felipe Tito mais uma vez? Vamos sair por essa porta aqui! Vamos sair por essa porta! Bota a porta do tipo de céu assim! Nossa, não! Ele morreu? Ele morreu? Não, é uma coisa bonita! Tipo, indo encontrar os anjos! Não, eu não quero! Ai, bota qualquer porta então, merda! Bota uma porta que vai ser bom! Não, não! Ai, que saco, Thalita! O editor tá se sapudando, eu falo tudo! Bota logo a porta! Bota a porta de casa, gente! Ai, pronto! Bota a porta de cor! Vamos! Ai, chatíssimo! Super certo! Ai, não vamos cortar? Já vai ficar que nem dois idiotas aqui na porta! Tá querendo apostar quanto? Tá super certo! Como não vamos cortar e ficar que nem dois idiotas aqui? Tá super certo! Bota a vista! Vamos! Tchau, tchau!